Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace. Eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas e no vídeo de hoje eu vou levar vocês numa farmácia aqui na minha cidade. E aí a gente vai olhar juntos, eu quero explicar para vocês um pouquinho de como vocês vão identificar os ativos dos rótulos. Como vocês vão saber se realmente vocês estão comprando algo que vai fazer o resultado que vocês esperam na pele de vocês. E eu sei que produtos de farmácia é uma das dúvidas de vocês quando vocês chegam na farmácia, o que vocês vão escolher, o que realmente é cientificamente comprovado. Vou comentar tudo no vídeo de hoje. O Nivea com a enzima Q10 eu quero falar para vocês. E outro que eu quero pegar lá na farmácia e dar uma olhadinha com vocês é no La Roche Retinol também. E o Cicatricur, então, fiquem comigo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo também, te inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito porque eu estou trazendo bastante novidades aqui para vocês. E eu quero pedir para vocês, eu quero combinar com vocês para vocês curtirem esse vídeo aqui para mim, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo também. Que é para engajar o YouTube, engajar mais o vídeo e continuar o crescimento aqui do canal. Dito isso, vem comigo! Tchau, tchau, tchau! Vamos começar, então, a nossa análise de produtos da farmácia? Eu vou começar mostrando para vocês o Retinol B3 da La Roche. É um sérum que está custando R$ 259,90. O Retinol é um ativo mais conhecido, mais estudado e que a gente mais tem evidência científica na dermatologia. Ele melhora as rugas, melhora a textura da pele, ele consegue estimular a produção de colágeno. Vamos dar uma olhadinha agora na composição desse produto. Vocês viram que ali ele está Retinol 0,3%. Só que ele não é puro, por quê? Aparece aqui o Retinol na composição e a gente tem também o Retinil Palmitate. A comprovação científica que ele realmente funciona é do Retinol. Ele também tem água termal, que ajuda na sensibilidade da pele. Tem a glicerina e o ácido hialurônico, que vão hidratar por umectação, vão tirar água do ambiente. E tem também a niacinamida, que melhora a barreira da pele e também ajuda a clarear manchinhas. Então, esse produto tem, além do Retinol, outras substâncias bem interessantes. Aqui do ladinho, a gente tem também o Yalo B5. Eu já vou aproveitar, vou pegar para mostrar para vocês. Ele é um antirrugas reparador. Está custando R$ 239,90, também da La Roche. Eles colocaram aqui os da La Roche tudo pertinho. Promete reduzir as rugas e melhorar a elasticidade. Eu achei bem legal essa fórmula. Ele é formulado para peles sensíveis. A gente tem aqui dois tipos de ácido hialurônico. O de alto peso molecular, que é aquele que hidrata mais superficialmente a pele. E o de baixo peso molecular, que consegue entrar nas camadas um pouquinho mais profundas. que a gente tem aqui, o ácido hialurônico hidrolisado. Eu achei a fórmula interessante, porque a gente tem também a vitamina B5, que é um ativo reparador, acelera a renovação celular. Ele melhora a barreira da pele, faz uma hidratação muito legal. E tem também o Madicastocid, que é o extrato da erva de centela asiática, que também tem uma ação suavizante. Então, essa junção dos ácidos hialurônicos, da vitamina B5 e da centela asiática, que eles vão melhorar muito o aspecto da pele, e vão melhorar a elasticidade. Então, eu achei esse produto aqui bem legal, bem interessante. Próximo produto que eu quero mostrar para vocês, é o Nivea Q10 Power. Eu sei que vocês têm muita curiosidade, em relação a esse Q10, né? A coenzima Q10 é uma substância que a gente tem no nosso corpo, só que depois de uma certa idade, a gente tem essa produção reduzida. O que ele faz? Essa coenzima Q10, ela trabalha lá na mitocôndria, melhorando a respiração celular, e melhora também a energia da célula. Por isso que eles colocam aqui que é Power, que é energizante. Também está comprovando que tem algum estímulo na produção do colágeno. Então, a gente tem, assim, alguma evidência científica, que mostra que melhora o colágeno. Não que seja melhor que o retinol, que é o que a gente falou antes ali, o da La Roche, que o retinol é o que tem mais evidência científica. Mas esse aqui tem um bom potencial, sim, de melhorar a firmeza da pele. A gente tem nessa fórmula aqui também a tapioca, que dá uma sensação de pele mate. Vocês vão encontrar a coenzima Q10 como ubiquinona na composição. A creatina também melhora a energia da célula. A vitamina E, que vocês sabem que é um ótimo antioxidante. E a gente tem um pouco aqui de filtro solar. Só que não dá para substituir o filtro solar, porque ele não tem aquelas comprovações que todo filtro solar passa. E a vitamina C, eu não encontrei aqui nessa fórmula, mas eles colocaram o Cosmo White, que dá uma luminosidade da pele. Então, é referente a isso, a vitamina C que eles citam aqui. Vamos falar do cicatricura de rugas. Ele custa mais ou menos R$ 50,00. E aqui a gente tem um ativo nessa fórmula, que é um ativo patenteado deles mesmo, que é o Bio Regenext. É uma fórmula mais pesada, tá? Que esse ativo Bio Regenext aqui, pelo que eu vi, ele tem alguns óleos, algumas manteigas, alguns derivados vegetais. E isso acaba deixando a fórmula um pouco mais pesada na pele, um pouco mais oleosa também. E esse ativo, ele promete fazer o estímulo de colágeno. Não encontrei nenhuma comprovação científica em relação a isso. E aqui eles dizem, não que não tenha, né? Mas eu não encontrei. De repente, é uma base do próprio fabricante, ele mesmo que tenha feito os estudos. Pode ser também, eu só não encontrei no PubMed, que é a base que eu busco esses artigos. O que o fabricante diz aqui, que é ideal nos primeiros sinais do envelhecimento. Então, é um produto que vai hidratar a pele. Então, não é que não seja bom. É um produto bom. Vai depender só de cada caso. Então, são para os primeiros sinais do envelhecimento. E se tu não te incomoda um pouco com essa sensação mais oleosa, tu pode usar antes de dormir também. É um produto que também é bom. A gente tem outra opção aqui, que é o Serum de Vitamina C da Garnier. E se vocês me perguntam bastante, ele está custando em torno de R$89, dependendo do tamanho dele. Eu vou deixar todos esses produtos aqui na descrição para vocês também, tá? A gente tem aqui a Vitamina C, ácido salicílico, niacinamida. Ele é voltado mais para manchas, especialmente para manchas que são as hiperpigmentações pós-inflamatórias, que são os casos da acne. Então, depois que a acne cicatrizou, fica aquela manchinha mais escura. E aí que entra esse Serum aqui, que ele é bem interessante por causa da composição dele. A gente tem a Vitamina C derivada aqui nele, na forma de ácido etioascórbico. Então, a gente tem algumas evidências já, que esse derivado consegue agir no clareamento das manchinhas também. E no estímulo do colágeno. Aqui a gente tem nesse produto também o ácido salicílico, que controla oleosidade, previne novas acnes também. E a niacinamida, que tem o poder clareador e hidratante bem interessante. Próximo produto é o Revitalift Laser X3. É um tratamento bem interessante a entidade, eu gosto bastante. Ele tem ácido hialurônico e 3% de proxilane. É um ativo da L'Oreal, que promete corrigir as rugas em 4 semanas. E o ácido hialurônico aqui é o hidrolisado, que também consegue chegar nas camadas mais profundas. Ele tem um bom potencial, porque ele é um derivado do açúcar, esse proxilane, do açúcar xilose. E ele consegue manter as junções das células, mantendo a estrutura da derme. Ele consegue agir diretamente lá nas fibras de colágeno. Então, ele tem uma sensação na pele muito legal, muito boa. Não fica com aquela sensação oleosa. É bem interessante a cosmética desse produto aqui. Ele também tem um bom potencial para corrigir as ruguinhas e fazer a hidratação da pele. Eu quero mostrar para vocês esse gel de limpeza aqui da Bioderma, que ele é para peles sensíveis. Já que a gente está falando em ativos anti-idade, depois de uma certa idade, a gente já não produz mais tanto óleo. Então, a gente pode usar alguns sabonetes ou géis de limpeza mais suaves e mais gentis para a nossa pele. Esse gel de limpeza, ele é para peles sensíveis. Ele remove as impurezas através das micelas. Então, ele não vai agredir a pele. Olhem só, tem mais algumas opções aqui na farmácia. Essa água termal da NIDS é bem legal. É muito boa. Outra hora eu posso fazer, posso comentar, posso vir aqui de novo e mostrar outros produtos para vocês. E eu quero mostrar essa espuma de limpeza para vocês da Bioré, que é bem legal, bem interessante. Também não agride a barreira da pele, ele limpa de uma forma gentil, sem agredir. Então, são opções aqui para limpeza da pele bem interessantes. Então, eram essas as dicas que eu queria dar para vocês no vídeo de hoje. Comenta aqui para mim, se clareou um pouquinho essa questão dos rótulos e dos ingredientes dos cosméticos para vocês. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Ou deixa só um coraçãozinho também, se tu gostou desse vídeo. E curte também ele para mim, tá? E até a nossa próxima dica. Ah, e outra coisa também, se vocês querem a parte 2 desse vídeo, deixa aqui embaixo para mim, que eu vi também que tinha uns ácidos hialurônicos ali, que a gente pode dar uma analisada. Então, coloque aqui embaixo, tá? Até a nossa próxima dica, então. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus